Bom, essa questão eu fiz, a partir das tuas colaborações, Palina, fiz questão de colocar no artigo um detalhamento sobre experiências históricas e propostas históricas. E eu acho que é interessante aí, dentro da nossa conversa, porque eu acho que o Adam Smith foi um historiador em que ele foi procurar padrões, então ele de alguma forma era um futurista, então ele era um historiador, mas ele foi basicamente procurar padrões. Aí, a partir dos padrões, ele falou, bom, no livro dele, A Riqueza das Nações, o que que funciona na sociedade humana? Aonde que existe prosperidade? E aí ele vai definir um critério de prosperidade. Ele vai dizer, são países em que estão mais desenvolvidos, são países em que as pessoas conseguem fazer mais dinheiro, são países em que você tem estrutura melhor, são países em que, e aí eu acho que é importante colocar, eu estava conversando isso com a Fernanda, quando a gente define uma zona de atração, não é o Nepô que define o que é uma zona de atração, não é o Harari que define o que é uma zona de atração, não é o Palhano, não é um cara que está na universidade. Quem define uma zona de atração é o movimento populacional. As pessoas hoje estão saindo do Afeganistão. Por quê? Porque eles estão saindo do que eles consideram uma zona de abandono. E estão tentando procurar zonas de atração. A migração é sempre dos países periféricos para os países centrais. As pessoas querem ir para a Europa, que estão vivendo os problemas, e estão querendo ir para os Estados Unidos, que estão vivendo os problemas. Então, o ser humano comum define o que é a zona de atração. Então, se a gente for analisar, o que o Adam Smith escreveu? O qual é? O que dá certo para gerar zonas de atração? Vamos colocar desse jeito. Aí ele faz um diagnóstico e diz, livre comércio. Que eu estou chamando de cooperativismo, mas descentralizado. Então, ele vai e coloca isso. Então, ele faz uma análise, procura padrões e faz essa estrutura. Quando a gente vai analisar a obra do Marx, é diferente. O Marx propõe o motor da história, ele trabalha com futurismo. Só que ele trabalha com futurismo. Ele faz uma aposta do motor da história dele. Ele diz, existe uma luta de classe permanente. O motor da história humana é uma luta de classe entre quem não tem e quem tem. Quem está no poder e quem não está. E aí ele faz um diagnóstico do capitalismo baseado na análise, baseado na análise do início do capitalismo, em que havia um distanciamento enorme entre os produtores, os donos das empresas e as pessoas que trabalhavam. E aí tem todo um estudo sobre isso. As pessoas saíam do campo para ir trabalhar e eram condições muito precárias, mas no campo era mais precário ainda. E aos poucos as pessoas foram se melhorando. Então a aposta do Marx, a ideia do Marx, ele nunca propôs uma revolução, um golpe de Estado, como aconteceu na Rúsa, como aconteceu na China, como aconteceu em Cuba. O motor da história do Marx, para dizer que o motor da história do Marx estava correto, adequado, no Manifesto Comunista, deveríamos dizer, ele aumentou, o avançar do capitalismo vai se chegar naturalmente, em função da dicotomia entre pobres e ricos, ao socialismo e ao comunismo. E isso não aconteceu. O que eu acho que é interessante nessa conversa aqui é o seguinte, ideologias, sejam elas quais forem, são, primeiro que elas vêm de cosmovisões. E ideologias são propostas de sobrevivência. A ideologia marxista é uma proposta de sobrevivência. A ideologia ismitiana, que eu diria que é isso, é uma proposta de sobrevivência. As ideologias propõem se transformar em cultura, ou tecnocultura. Algumas conseguem se transformar em tecnocultura, outras não conseguiram. Então, o que a gente tem que analisar, e aí o que você está colocando, olha, nunca aconteceu a proposta do comunismo. Quer dizer, é uma ideologia que não virou cultura. Cultura se tentou implantar, através de algumas gambiarras, como foi o caso da China, como foi o caso da União Soviética, que não é o que o Marx propôs. Então, o Marx não propõe uma utopia. Ele propõe uma nova forma de se organizar a sociedade, que foi tentada várias e várias vezes, que não funcionou. Então, a ideologia não virou cultura. Não conseguiu virar cultura. Já, como o Adam Smith fez uma análise baseada no passado, a coisa virou cultura. Claro que, em diferentes situações, e aí sim, num cooperativismo oral escrito mais ou menos descentralizado, você tem aquela ideologia, que a gente vai chamar ismitiana, conseguiu ser mais operacional, conseguiu ter mais adesão, conseguiu virar mais zonas de atração do que a proposta marxista. Então, você tinha duas ideologias disputando o modelo de sobrevivência, e a ismitiana funcionou melhor. Por quê? Porque ele viu que estava funcionando e tentou. A proposta da escola austríaca não tem nada de utópica. Não tem nada de utópica. Não é completamente diferente. Ela tem, em alguns momentos, sugestões de aperfeiçoamento da proposta ismitiana. Digamos, a escola austríaca, a escola fundante da economia que dá origem à escola austríaca, é a ismitiana. A escola ismitiana tem como premissa, é, livres mercados funcionam melhor do que os mercados controlados. É isto que ele viu que dá zonas de atração. A escola austríaca é um aperfeiçoamento da escola ismitiana. Aí você pode propor, aí eles fazem uma série de análises, uma série de análises, de descentralização, e aí o que a gente está falando é de descentralização dos modelos atuais, do que a gente chama de capitalismo. E o mais interessante é que a escola austríaca hoje, com a chegada da internet, ela deu um boom. Porque ela tem propostas que estão mais compatíveis com esse novo cenário mais descentralizado. Então, ela não é uma utopia. As descentralizações que estavam ali colocadas, a proposta da ordem espontânea, etc., etc., redução, uma série de propostas, aí você tem desde o Banco Central, fim do Banco Central, várias análises que são feitas, etc., são melhorias da ideologia ismitiana, que virou cultura, e virou cultura não porque os economistas disseram que deveria virar cultura, porque ela foi proposta para o cidadão comum, e o cidadão comum definiu o que é a zona de atração. Não foi o Uber que definiu que ele ia criar a uberização. Foi o cidadão comum que escolheu a zona de atração proposta pelo Uber. Então, tudo é uma proposta. E o que vai bater é o cidadão comum. Por que, por exemplo, hoje nós temos 6 milhões de pessoas que saíram da Venezuela? Porque o cidadão comum disse, eu não quero viver aqui, e saiu. Então, você vai dizer, aquela zona é de abandono em função dos movimentos demográficos. A análise que a gente tem que fazer é, qual é o movimento demográfico que acontece? É dos países centrais para os periféricos ou dos periféricos para os centrais? Da Venezuela para os outros países ou dos outros países para a Venezuela? Então, aí a gente analisa propostas de ideologia que tentam virar cultura, e aí a qualidade daquela proposta que está querendo virar cultura é, as pessoas estão indo ou estão saindo? As pessoas estão querendo ficar ou não estão querendo ficar? É um pouco por aí. Obrigado. 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 Obrigado.